Música Oi gente, esse vídeo traz um resumo do primeiro dia do Vitória Moda 2018 É uma parceria com o Sebrae Espírito Santo que nesta edição está apoiando 22 das 24 marcas que estarão na Passarela lançando suas coleções Primavera e Verão 2019 Música 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 Além desse apoio na Passarela, também tem um espaço aqui, um estande do Sebrae nesse salão criativo do evento, onde tem uma interação também com o público que circula, né? Exatamente, nós temos esse espaço aqui que ele tem várias funções Tem aqui uma parte que combina em parceria com o Senac que nós estamos fazendo toda a parte De maquiagem, né? De maquiagem A gente tem também todo um conceito, né? De que as pessoas chegam aí no nosso painel, podem colocar o que é moda para elas Tem uma parte onde as pessoas podem tirar uma foto legal, tá certo? E levar como lembrança do evento Também estão fazendo uma pesquisa ampla que está abordando consumidor final, lojista Estamos entrevistando as empresas que estão produzindo Para que no final a gente tenha um processo de informação Para orientar melhor o nosso projeto de moda no Estado de Expedição Música Música A Vila Fiore da Bebel e da Natália está estreando aqui no Vitória Moda Quero que vocês comentem sobre a coleção Então, essa coleção foi pensada como uma retomada Ela chama Memórias E a gente pensou no sentido de retomar Assim, que a gente anda tão no piloto automático A gente tem tanta informação E a gente foi na contramão, assim Para buscar uma pausa, um olhar para o passado Agora, como é que foi receber o apoio do Sebrae para estar aqui nessa estreia? Ah, fundamental É Importantíssimo Porque imagina, se fosse para a gente ter que movimentar Fazer um desfile, montar tudo isso Toda essa estrutura, todo esse monte de profissional Em termos de profissional, sabe? Porque às vezes tem Ser impossível para uma marca nova É Porque assim, a gente às vezes assiste um desfile E não tem noção de toda a estrutura que tem por trás E é isso, assim, que o Sebrae proporciona para a gente Música 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 Música